Então vamos prosseguir com os nossos comentários sobre o contexto, a lei do contexto, que nós devemos examinar os versos dentro do seu contexto, quer dizer, os versos que vêm antes e os versos que vêm depois, para entendermos exatamente o que o Espírito Santo está querendo nos ensinar a inspirar o autor a escrever aquilo que ele escreveu, entendeu? Agora veja bem, nós também temos que observar o que o Espírito Santo inspirou em outros lugares ou porções da Bíblia e procurar a harmonia entre uma coisa e outra. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que os versos da Bíblia não devem ser usados de maneira contraditória. Por que isso é importante? Porque se você fizer desta maneira, fizer doutrina com versos contraditórios, as Escrituras vão perder a sua harmonia. É, vai perder a sua harmonia, meu filho. Ó, a Bíblia, presta atenção, eu vou fazer uma comparação. A Bíblia é semelhante àquele brinquedo, sabe, aquele que são três mil, cinco mil pecinhas todas recortadinhas e tal. E o objetivo é você colocar cada pecinha no seu lugar para formar o quadro inteiro. Assim é a Bíblia. Você precisa encaixar cada versinho um no outro para você poder abrir a sua boca e dizer que você conhece um pouco da Bíblia. Conhecer a Bíblia, ou saber o que a Bíblia diz, não é você saber um montão de versinho. Não é você conhecer um monte de versinho. Ah, eu decorei bastante nas minhas reuniões de jovens, eu decorei bastante versinho. Eu conheço a Bíblia. Não, você não é conhecer a Bíblia. Isso aí, veja bem, é semelhante a você ter um terreno e, nesse terreno, você ter cinco mil, dez mil tijolos, cinquenta sacos de cimento, cem quilos de ferro. Isso constitui-se numa casa? Não, não é uma casa. A gente constrói uma casa quando cada tijolinho está junto com o outro, e com o outro, e com o outro. E todos eles soldados com a argamassa, com o cimento. Aí você tem uma casa. Então os versos, eles precisam estar em harmonia um verso com o outro, porque senão você não pode dizer que conhece a Bíblia. Então você usar um verso isolado do seu contexto, muitas vezes você vai errar na interpretação. E também quando você usa um verso contraditório com outras partes e porções da Bíblia, você também vai criar confusão. Então veja, nós temos um princípio que vem lá dos primitivos irmãos, lá dos antigos, tá? Que diz o seguinte, que a autoridade, na definição de questões, está com o mais velho. Porque nós entendemos que o mais velho tem mais luz. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que um ancião dos mais velhos tem mais luz, mais autoridade, do que um ancião dos mais novos. Então nós ficamos com a palavra do ancião, mais velho. Quando nós temos uma questão entre um ancião e um cooperador, nós ficamos com a palavra do ancião, porque nós entendemos que o ancião tem mais luz que o cooperador. Então veja, todas essas doutrinas fundamentadas nos versos de Tiago, a salvação por meio de boas obras, elas estão repousando sobre um verso só. É isso aí que você está vendo citar o tempo todo. Bom, aí, isolar esse versinho do seu contexto e construir uma doutrina, que é a doutrina da salvação, por meio de boas obras. Entendeu? Agora, esse verso está sendo usado de maneira contraditória. Por exemplo, Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se voe. Entendeu? Ele diz lá em Romanos, capítulo 11, verso 6, Se é por graça, já não é por obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então veja, vamos então compreender o que está dizendo Tiago e o que está dizendo o apóstolo Paulo e verificarmos se há contradição nisso. Bom, de princípio, não podemos, não devemos usar os versos de Tiago, aquilo que Tiago escreveu para contradizer os apóstolos ou Jesus Cristo. Por quê? Então, porque é do nosso ensinamento. Nós compreendemos isto muito bem. Que Tiago não foi apóstolo. É, você não sabia? É, Tiago não foi apóstolo. Tiago era irmão do Senhor. Tiago só se converteu depois da ressurreição, depois das aparições do Senhor Jesus. Porque até o momento da cruz, ele não acreditava no irmão dele. Entendeu? É, era incrível. Nós vamos encontrar Tiago convertido, reunido na casa com os irmãos, com a sua mãe e os demais irmãos. Aí, sabemos que ele se converteu por causa das aparições. Jesus mesmo apareceu no meio deles, falou para Tomé, põe o teu dedo aqui, vê que sou eu mesmo. Põe aqui a mão do meu lado aqui, vê que sou eu mesmo. Entendeu? Então, ele se converteu. E ele foi para Jerusalém, foi o bispo da igreja de Jerusalém, mas ele não foi apóstolo. A relação dos apóstolos está lá descrita nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. Estão relacionados os doze apóstolos. E depois, Judas, que traiu, foi colocado Marias no lugar. Não foi colocado Tiago, irmão do Senhor. Naquela relação de apóstolos, falam dois Tiagos, mas nenhum deles é o Tiago, irmão do Senhor. É Tiago maior e o Tiago menor. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. E Tiago, filho de Alfeu. Mas não é o Tiago, filho de Maria, que é o irmão do Senhor. Então, veja, Nós, numa aparente contradição entre o que disse Tiago e o que disse o apóstolo Paulo, nós ficamos com o apóstolo Paulo. Por quê? Porque Tiago não foi apóstolo. Não era apóstolo. Alguns usam um verso lá que Paulo fala, que ele foi procurar os apóstolos e não viu a nenhum deles, somente Tiago, irmão do Senhor. Mas, essa frase não dá para interpretar, afirmar que Tiago era apóstolo. É como se eu estivesse falando sobre o cooperador aqui da igreja, o irmão João. E eu digo para vocês, Eu fui procurar os anciãs lá na Assembleia, mas só vi o irmão João. Você sabe que João não é ancião. Você sabe que João é o cooperador. Agora, quando eu disse, Eu fui procurar os irmãos anciãs e só vi o irmão João. Eu estou dizendo que João é ancião? Ou é ancião? Não, em absoluto. Então, isso aí chama-se Forçar o texto, Forçar a interpretação, Para dar sustentação a uma crença falsa. E torcer as escrituras, Condenar a sua alma à perdição eterna. Então, veja, O que Tiago está dizendo? Ele está dizendo que a verdadeira fé Gera boas obras. Por quê? Porque não pode ser diferente, filho. Não tem como ser diferente. Olha, A verdadeira fé Resulta em salvação. Diz lá no Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, A sabermos que creem o seu nome. Então, veja, Não éramos filhos de Deus, Não éramos salvos, né? Mas recebemos o Senhor e fomos feitos filhos de Deus. Almas salvas por toda a eternidade. Recebemos Jesus? Não. De fato, recebemos o seu Espírito Santo. Né? É aquele nascer do Espírito. É o Espírito que gera em nós uma nova criatura. Diz lá Paulo, em 1 Coríntios 1,5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, Eis que tudo se fez novo. Esse estar em Cristo, nova criatura é, É a habitação do Espírito Santo nos nossos corações. É Ele que dá poder para viver uma vida cristã, Onde o nome do Senhor Jesus é glorificado. Não é a nossa carne o nosso esforço. É Ele que gera em nós. Entendeu?